Rândola, Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade. Em Estarreja, os munícipes provaram estar em forma. Sempre a andar, sempre a andar, uma marcha mais ou menos certa, mas sempre a andar. Chega muito cansado? Não, estou bem, estava pronta para ir mais um bocado. Consistente a esses anos de idade, para mim não é cansativo, porque já estou habituada a estas caminhadas. Equipados a rigor, cerca de 400 participantes deram corda às chapatilhas e caminharam durante 13 quilómetros. O objetivo esse é terminar a prova. A marcha 25 de Abril, para além de comemorar a data histórica, serve também para tornar mais ativa a população estargense que aplaude estas iniciativas desportivas. Isto são iniciativas muito boas para as pessoas, para pessoas de meia idade e para os novos. Isto desenvolve muito e é muito útil. Esta é uma caminhada que ultrapassa o carácter desportivo. O convívio é também uma característica importante desta iniciativa. Eu acho tudo bom, pela saúde, pelo convívio, pela amizade. Pronto, acho que é tudo bom, tudo é positivo nesta caminhada. Uma marcha que conta já com nove edições e que tem vindo a crescer de ano para ano. Foram cerca de quatro centenas de participantes, um número que tem vindo sucessivamente a aumentar, de ano para ano. Apesar deste ano, pelo facto de o feriado ter sido, depois de um fim de semana prolongado, levou a que não tanta gente participasse, mas o número foi realmente um número elevado. A estratégia da organização é simples. Para além de promover o convívio e a prática desportiva, opta também por mostrar os recantos desconhecidos da região. É uma forma também das pessoas, para além de participarem e praticarem desporto, também de conhecerem alguns locais para elas desconhecidos. Sei que a marcha passou pela Ribeira do Mourão, para muitos desconhecida, este espaço, e por isso assim aproveitaram, conheceram, viram, e com certeza que vai ser mais um local para visitarem, porque é um espaço muito bonito. No final, a chegada à Associação Atlética de Avanca é uma vitória. Aqui estão reunidas todas as condições para o almoço e ainda restam forças aos participantes para esperar pelos petiscos. Mais uma etapa cumprida com sucesso que dá agora lugar ao descanso e ao tão desejado convívio.